Investimento ainda é um tabu para muitas pessoas. Há quem saiba que a caderneta de poupança não é mais de investimento rentável e ainda assim insista na poupança por não se sentir seguro para buscar outras opções. Se este é o seu caso, continue assistindo, porque você vai descobrir como começar a investir de verdade. Quais são os primeiros passos? Quais produtos escolher? Quais erros evitar? Olá, seja bem-vindo ao Da Poupança à Bolsa, um programa da Ativa Investimentos que ajuda você a entender e a se atualizar sobre o mundo dos investimentos. Eu sou o Guto Abranches e hoje vamos conversar com você que quer começar a investir, mas ainda não sabe como. Os primeiros passos podem sim parecer complicados, mas acredite, não são. Ou pelo menos não são quando você pode contar com um time de especialistas da Ativa Investimentos, uma empresa com assessoria premiada que há mais de 35 anos traz rentabilidade aos seus clientes. Hoje nós vamos começar descomplicando esse começo, explicar se vale a pena deixar o dinheiro na poupança e, então, quais são os melhores produtos para quem quer deixar a poupança de lado e passar a investir de verdade. Com a gente nesse bate-papo está Fernando Domingues, que é assessor de investimentos da Ativa. Fernando, eu acho que está cada vez mais caracterizado que as pessoas estão se dando conta que dinheiro parado na poupança não dá. Tem tantas alternativas de investimentos, inclusive, quem não viu, veja os filmes que a Ativa colocou no ar recentemente, ainda no finalzinho de 2020, que falam exatamente disso. Experimente mudar essas fases com seu dinheiro para buscar rentabilidade. Mudar de atitude, né, Fernando? Olá, Guto. Prazer é todo meu. Eu acho que hoje, pensando na poupança como produto financeiro, ela perde, inclusive, da inflação. Mas eu até voltaria um pouco para falar, em vez de falar simplesmente só da poupança, eu acho que o primeiro ponto para o investidor seria pensar no planejamento dele, planejamento financeiro dele. Ou seja, ter um diagnóstico total de como são, como estão as finanças dele. Após esse ponto, ter esse diagnóstico, pensar no verbo poupar e não do produto poupança. Eu acho que é importante desmistificar que somente grandes investidores, grandes quantias, grandes profissionais com conhecimento podem investir. E não. Hoje as plataformas estão aí justamente para isso, para mostrar que desde o pequeno investidor, se ele começar muito antes, com quantias pequenas, tendo o prazo todo a favor dele, digamos assim, e os juros, que são compostos em cima do outro, vão mostrar uma diferença grande para ele no longo prazo. A pessoa quer investir, quer começar, não sabe bem como, mas tem dívidas. Como é que faz? Como é que prioriza? Primeiro quita as dívidas, depois passa a pensar no investimento ou dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? O que você aconselha? Então, pensando em dívida, assim, hoje em dia, principalmente olhando aqui no Brasil, você tem, as dívidas são, as taxas de juros envolvidas nas dívidas são muito maiores do que os investimentos que a gente tem. Então, acho que um primeiro ponto seria, apontando diferenciações entre, ah, uma dívida imobiliária, que é uma dívida de longo prazo, com um perfil um pouco diferente, as demais dívidas, cartão de crédito, conta, cheque especial, elas são dívidas caras. Ou seja, a quitação dessa dívida, ou até a troca dessa dívida para uma dívida mais barata, é fundamental para que esse investidor iniciante, ele tenha recursos em fôlego, justamente para colocar seu orçamento em dia, a partir daí começar a poupar. Feito isso, ele vai ter um diagnóstico claro e conciso de onde estão indo os gastos dele e como é que ele faz para poupar a partir daí. Uma dica que eu dou, que é fundamental, é começar cedo. Então, começar cedo vai fazer uma diferença brutal. Os juros, eles, como juros em cima de juros, ou seja, se você colocou R$100, se ele render 10% ao ano, por exemplo, ele vai ser R$110, ou seja, você vai ter um capital crescendo de forma exponencial e não linear, não sempre em cima daquele valor que você colocou. E se for feito isso com aportes constantes ao longo do tempo, a pessoa vai conseguindo construir um patrimônio. Quer dizer, o que ele quer, para que vai usar aquele recurso e em quanto tempo pretende usar, né? Exatamente. Isso vai fazer total diferença, principalmente no tipo de investimento que até esse investidor vai começar a alocar o recurso dele. Aquele potinho que já está separado ali, essa é a hora de entrar uma assessoria como a nossa da Ativa, dos especialistas da Ativa? Em que ponto que esse assessor especialista pode e deve entrar? Como é que funciona? Depois desse diagnóstico, ele tem uma real noção de como está a vida dele. A abertura de conta, ela é totalmente gratuita. Digital, gratuita, rápida. Numa corretora, igual você mencionou, na Ativa, porque a gente tem uma variedade grande de produtos, custos menores de aquisição de todos eles. E uma assessoria especializada, para esse cara vai fazer uma diferença grande. Como é que esse nosso investidor vai saber? Imagina, a pessoa que está chegando ali pela primeira vez, vai, vamos dizer. Eu até conheço casos recentes, mas as pessoas falam, poxa, vou botar todo o meu dinheiro aqui na mão de tal pessoa. Como é que eu vou saber que o que ela está me recomendando, ele está me recomendando, é um produto de qualidade? São produtos de qualidade, como é que você pode dar essa tranquilidade para o nosso investidor, do ponto de vista dessa atuação do assessor da Ativa, hein, Fernando? Todos os assessores aqui internos são ligados à corretora. Então, você tem um alinhamento cultural em relação à empresa, você tem uma capacitação e uma especialização por parte dos assessores muito maior do que em outros locais. Então, isso, no longo prazo, nessa relação entre investidor e assessor, vai fazer uma diferença para ele. Então, isso aqui na Ativa é um dos principais pontos que diferencia a Ativa no mercado. A gente ouve falar muito também de carteira de investimentos. Fernando, diz para a gente resumidamente o que é, quais são as melhores, como descobrir quais são as melhores? Quando a gente fala de carteira de investimentos, a gente está pensando em diversificação de ativos. Então, esse balanceamento de carteira, colocando vários tipos de ativos, é fundamental e é aconselhável para qualquer tipo de investidor. Olha, Fernando, só posso te agradecer muito. É bastante coisa, principalmente para quem está chegando, para absorver, mas não é inalcançável, né? Eu acho que a dica principal é essa. É possível começar aos pouquinhos, não tem que já ter uma pequena fortuna para começar a investir, ao contrário. São dicas valiosas, né? Com certeza, e eu penso assim, você tem alguns pontos principais para começar a investir. Primeiro, definir quais são os seus objetivos. Outro ponto seria você ter conhecimento dos produtos, dos investimentos. Então, isso, para isso, o papel do assessor é fundamental. A diversificação, que são alocações em vários tipos de ativos. E, por fim, essa é uma dica que eu dou hoje por conta da quantidade de informação que a gente tem na internet, é não cair muito em falácia de achar que existe retorno garantido e retorno excessivo. Não, é um trabalho duro, um trabalho conjunto aí entre... É como se fosse uma relação médico-paciente, relação assessor-investidor. Uma relação de confiança que é construída ao longo de um processo. Fernando, quero te agradecer muito essa vinda aqui. Essa participação com a gente, com certeza, a gente vai fazer outras. Vamos te convidar novamente a voltar a participar, porque as suas explicações ajudam muito aí quem acompanha o nosso trabalho, acompanha o nosso canal, tira dúvidas e só faz estimular as pessoas a terem uma relação bacana com os investimentos. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço. Espero ter ajudado um pouquinho aí com o pessoal a entender e, como você mesmo disse, experimentar e vir aqui para a Tifa, porque aqui a gente tem um trabalho diferenciado. Quando o assunto é investimento, não tem como ficar parado no tempo, né, Fernando? As pessoas precisam experimentar mudar, fazer as pazes com o dinheiro e focar na rentabilidade. Então, obrigado por vir aqui hoje, tirar dúvidas e ajudar tanta gente a dar esses primeiros passos. E você já sabe, não perca mais tempo, abra sua conta gratuitamente na Ativa Investimentos. É só acessar o site www.ativoinvestimentos.com.br. Você ainda tem acesso gratuito a uma assessoria especializada, premiada e aos melhores produtos do mercado financeiro. Não perca mais tempo, comece a investir agora mesmo. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever, de dar uma olhada nos outros conteúdos do nosso canal. Eu sou o Guto Abrantes, até o próximo Da Poupança à Bolsa.